Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Bola rolando no estádio Santa Cruz para a estreia do Fogão em Casa. Jogo válido pela segunda rodada do Paulistão Itaipava 2015. E o Osasco Altax sai na frente. Thiago Silvi recebe nas costas da zaga e fuzila no gol botafoguense. Osasco Altax 1, Botafogo 0. De novo no replay, o Thiago Silvi ex-Botafogo, pegando forte na bola e abrindo o placar para os visitantes. Mas o Botafogo não desistiu na partida e Gimenez foi mais esperto que Francis. Roubou a bola, invadiu a área e foi derrubado. É pênalti para o Fogão. Valeu demais o esforço do Gimenez, que roubou a bola na saída da defesa da equipe do Altax e conseguiu o pênalti para o Pantera. Rodrigo Andrade, o camisa 10 do Fogão, foi para a bola e mandou uma bomba no meio do gol para estufar a rede do Altax. Segundo gol do camisa 10 no Paulistão, o artilheiro da equipe no campeonato. Final de jogo no Santa Cruz. Botafogo 1, Osasco Altax também 1. Botafogo 1, Osasco Altax.